e aí galera sintonizada no canal 5 no vídeo de hoje estamos no parque municipal dois irmãos mostrar pra vocês aqui é a vista como a linda na rua Visconde de Albuquerque no Leblon pegamos a direita na rua Gabriel Mufarrége e a esquerda na rua Aperanda e seguimos o quilômetro exatamente até o parque muitas pessoas sobem esse trajeto a pé mas como viemos de moto de Pedra de Guaratiba resolvemos subir até o parque de moto então aqui tem estacionamento pra carros e motos e apesar de eu ter vindo um domingo estava vazio onde ia o parque não é excessivo pra cadeirante porque do estacionamento até o mirante você tem que descer escadas e não tem rampa de acesso vamos descer pra mostrar pra vocês como é lá embaixo e aí e aí então eu que adoro mostrar os artesanatos eu vi esses personagens feitos de pneus e gostei muito aqui nós temos a mulher gari mulher maravilha, docinho, florzinha e lindinha que formam o trio das super poderosas e os artistas é Isa Dávila, Esther Pacheco de Souza Jéssica da Silva Coutinho Aline Calisto Soares e a Rosemary Santos Ribeiro nota 10 para esses artesanatos e parabéns a todos os artesãos do Brasil com essa e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.